aí pessoal tudo bem estou aqui com as ágatas incrível pra mostrar pra vocês aí o tipo dessas ágatas pessoal essas ágatas que é formada em raiz de árvores a raiz apodrece e elas se formam dentro vocês vão ver que é interessante isso aqui aqui está uma água que sabe eu vou molhar umas para mostrar pra vocês como que ela é formada certo pessoal então vamos começar por essa aqui olha o tipo dessa pedra pessoal provavelmente com o tempo ela foi quebrada porque ela fechou tá vendo mas é um pedaço que com o tempo ela quebrou e depois ela mesmo se fechou ficando aí uma única pedra né separada de mais vocês podem ver observar que é formato de raiz dá pra vocês verem essa também ó com o tempo né de separado de mais pedaço ela ficou assim ó pessoal tá ventando aqui então é bem provável que vai aparecer um chiado nesse vídeo aí né mas vamos lá dá pra vocês verem o formatinho dela aqui ó ó pedaço quebrou aqui aqui né ó ó pessoal vocês podem ver na raiz que ela tem essas né esses pontinhos assim ó vou molhar isso aqui pra vocês verem ó que ágatazinha ó ó que coisa linda tá vendo então a gente encerra os pedaços né faz aí uns pingente ó pessoal do jeito que tá aqui eu tirei da natureza a gente vou lavar elas tudinho pra guardarem né e fazer fazer umas peças aí bem bonita ó pessoal agora essa aqui ela já nasceu daqui ó pode ver que é tudo arredondadinha tudo caprichadinho aqui e ela e ela veio mais pra frente e quebrou-se um pedacinho aqui ó tá vendo olha esse outro pedaço ó e aí até surge de terra ainda não tem problema não só quero mostrar pra vocês como que é na natureza do jeito que elas estavam ó ó pessoal essa aqui que bonitinha aqui é ó pra vocês verem coisa linda ó tipo disso aqui ó tipo disso aqui ó ela vai branqueando mas se você cortar um pedacinho aqui ó ela já mostra aqui a transparência dela viu eu já achei a agata azul natural e e essa agata azul quando eu cortei não era mais azul ó pra vocês verem essa aqui é o formato dela tipo aqui já tá fechada ó ó pessoal essa aqui também ó fechadinha ó e a pontinha ó tipo de agata ó ó ó ó E eu acredito que até opala tem no meio aqui pessoal, porque essa aqui que eu tô com ela aqui é levinha, é leve ó Deixa eu focar Ó pra vocês verem que coisa linda Ó, como que ela é Depois de lavar daquelas outras ali também ela fica dessa cor aqui Aí mostrou agora Tá vendo pessoal como é que é formato Ó é essa Ó Então esse aqui ó, todos os pedaços que a gente acha O lugar que eu encontrei essas arcas aqui Pessoal, às vezes a gente vê que tem bastante pinheiro perto Certo, certo é raiz de pinheiro, alguma coisa que ela já é formada né Tem umas que é cristal por dentro Ó Esse aqui já é cristalizado ó Tem um que é formato de ágata né, calcedônia Né Aí, pra vocês verem Ó Ó Ó Olha essa aqui pequenininha Olha o tamanho desse aqui Queria focar pra vocês verem como é que ela é bonitinha Fica Fica a mão suja né, então Aí não dá Vem lá pessoal Uma diferente da outra Ó Ó A gente corta as fatiazinhas dela E faz o polimento ó Esse aqui é azulzinho Ó Coisa linda ó Então são ágatas Ágatas Formada Em raiz De árvore Certo pessoal Eu tenho outras ágatas ali também que é formada em buraco de pedra Né De rocha E tem ágatas também que é formada em terra Que a gente encontra em barranco onde que não tem pedra Certo Então vou fazer esses vídeos aí E vou mostrar pra vocês aí Certo pessoal Ó Então a natureza ela Tem hora que ela não surpreende né Ó Ó Isso aqui já é ó Bem abranquiçada ali né Mas porque foi queimada de sol Ó Isso aqui eu já mostrei Ó Essa aqui Ela terminou né ó Pode ver que ela terminou aqui ó Não foi que foi quebrada não ó Agora aqui é ela Ó pessoal Que ágata bonita ó Muito linda Essa aqui ó Essa aqui é o formato dela ó De certo aqui é terminada também o começo E aí Tô com molhado aqui Mas eu vou lavar elas e Lavar E vou tá cortando Então Daí pra gente ver Por dentro delas também Como é que é E fazer umas peças aí Pra mostrar pra vocês aí também Certo pessoal Ó Então tá aí ó Pra vocês verem As ágatas Que é formada Em raiz de árvore Por que que é formada Em raiz de árvore Porque a gente vê aqui Do jeito que elas são Tá bom pessoal Então tá aí Mais um vídeo E fica todos com Deus